Fala vosso boi-teros boi, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucuno News, ok? É o seguinte, nós vamos ver ali um ditado muito forte, mas um ditado muito forte que o mais velho Savimbi dizia, ok? Isso nos momentos das eleições, ok? Eu não vou falar muito, primeiro vou meter ali esse ditado, ele vai falar depois. Vamos continuar aqui com o nosso raciocínio, ok? Eu hoje, por toda parte, onde passo, falo para as pessoas, pessoas que dizem, eu... Mas você só tem duas escolhas, é para ti, é para os teus filhos, é para a tua Angola. Você só tem duas escolhas, ou votas unidas ou votas unidas. Mesmo se formarem um partido, agora estão a formar tantos, até faz-me lembrar no tempo de 74, 75, Angola teve 43 partidos. A luta vai se fazer simplesmente entre duas forças, a UNITA e o MPG. Quem não vota para a UNITA, vota para o MPG. Quem vota para a UNITA, vota para o futuro. Quem vota para o MPG, vota para o passado. Estão a compreender? Está! A vida para os indivíduos e a vida para as coletividades e, sobretudo, a vida para as nações, há alturas que se impõem necessariamente uma escolha. Vamos em... Ok, depois de você ver esse vídeo, minha família, isso aqui não quer dizer muita coisa, mano. Para aquelas pessoas que não entenderam tudo o que o Mavelo Sabembe disse, eu só vou repetir, porque isso aqui até está tipo, eu estou a ser um papagaio. Mas eu sei mesmo que tem pessoas que não entenderam tudo o que o Mavelo Sabembe disse. Tem, tem pessoas que não entenderam. E eu vou vos esclarecer aqui, tenti por tenti, com palavras assim mais simples. É o seguinte. Todo indivíduo é dono do seu próprio destino. Todo indivíduo é o dono das suas próprias escolhas. Todos os indivíduos é o dono das suas próprias consequências. Por quê? Se hoje nós estamos a viver assim, desse jeito que estamos a viver, é porque nós optamos a escolher governo errado. optamos votar no governo muito errado. Então, quando nós lá no passado votamos no governo errado, hoje estamos a viver o quê? Consequências. Que sejam consequências individuais ou coletivas. Quando se fala de consequências individuais, quer dizer que você é o dono da sua própria consequência. Porque você lá, sozinho, ninguém te mandou, ninguém te impulsionou. Votaste aonde? No partido errado. Ok? Então, minha família, quando uma velha sabine diz assim que a vida impõe escolha, dá-te falar que você não pode optar nas escolhas de outras pessoas. Não pode seguir a bala, como diz na gíria, não segue a bala, família. Você deve seguir a sua própria consciência. Porque a sua própria consciência é que vai definir o seu futuro, o futuro dos seus filhos e o futuro da outra geração. Ok? Então, quando uma velha sabine me diz assim que na vida impõe escolha, tá dizendo que você não pode dizer não, já porque a minha esposa vai votar no xixitale, eu também vou votar aí no xixitale. Já que o meu primo me disse que vamos votar ali, eu também devo votar ali. Já que a minha tia me disse que vamos votar ali, eu também devo votar. Já que o meu pai, meu tio, minha mãe vai votar ali, eu também devo votar. Não, você é um adulto com 18 anos de idade, ou seja, mais de 18 anos de idade, você pensa, raciocina, você não pode votar e prosseguir bala. Deve votar com um objetivo. Não, estou a votar ali porque eu sei que amanhã este meu voto vai resultar coisas positivas, coisas valiosas. Ok? Família, eu não estou falando muita coisa que complica, família, me entendem só. Cuidado você, você, que está a seguir bala. Cuidado você, que estás a votar porque vão te dar dinheiro. Cuidado você, que estás a votar porque vão te dar bens materiais. Cuidado, família, cuidado. Nós somos tão poucos, somos tão poucos nesse país pra viver assim tão mal. Cadê a riqueza do país? Você veja só o Brasil. O Brasil são mais de 200 e tal milhões de habitantes. Nosso tamanho, nosso tamanho é uns 30. Se calhar 40, vamos falar só já, vamos falar só 40 milhões. 40 milhões com riquezas que nós temos. Muito pouco, família. É muito pouco, 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 pra nós viver assim. E Angola? É tão grande. Mas, minha família, você que já andaste um bocado, imagina só, daqui de Viana até em Cacoaco, quantas matas que estão lá para se construir. Quantas matas que estão lá para se construir. Mas, hoje em dia, tem pessoas que não têm casa aqui neste país. Vivem nas casas de chapas. E essas mesmas casas de chapas é de renda. Paga renda nas casas de chapas. Tem pessoas que vivem na casa de controlar que quando o dono lhe falar Oi, hoje vou começar a construir meu terreno. Essas pessoas fazem o quê? Vão viver na rua. Este é o partido, não, esta é a escolha que você quer fazer. É? Esta mesmo, é a escolha que você quer fazer no dia 24. Mano, se concentra. Vamos embora só se concentrar. Nós, embora estamos bem, até, também, nós, embora não estamos bem para nós escolherem esses partidos que não fazem nada ou que não vão contribuir a esse partido. Vamos escolher bem, minha família. Eu não estou a incentivar aqui ninguém. Não estou a incentivar aqui ninguém. Eu só estou a falar para você analisar bem esse raciocínio. Eu estou só aqui para você analisar bem este discurso, este ditado que o mais velho bem me disse. Por favor, veja bem o que você está a passar nessa vida. É? Será que você tem educação de qualidade? Será que você tem saúde de qualidade? Será que você tem cesta básica de qualidade? você tem até também tem liberdade de qualidade? Estou a falar liberdade de expressão. Tens. Não. Porque hoje em dia quando você quer falar um pouco do Estado, do governo, para eles, és um ativista, és um revu. mas eu não sou revu, não sou ativista, apenas sou contribuente desta nação que se chama Angola. Porque eu carreto o meu bilhete. Eu tenho o meu bilhete como cidadão angolano. Então eu tenho o direito. Eu tenho o direito. Eu não vou falar só aqueles que têm bilhete, porque se eu falar aqueles que têm bilhete, mas vamos distante. Porque tem pessoas também que não têm bilhete. Por que não têm bilhete? Por que? Todos os trabalhos aqui em Angola, todos os serviços aqui em Angola é filho, é bicha. E para você conseguir gasosa. E aquele que não tem gasosa, fica na minha opinião. Por favor, vamos votar bem. Vamos escolher bem. Ok? Porque na vida um pão em escolha. Let's grip up.